A sessão reuniu os presidentes da Câmara e do Senado, representantes da bancada feminina no Congresso e as homenageadas, Cristina Buarque do Movimento Feminista de Pernambuco, Delaide Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Magnolia Rocha da Liga de Combate ao Câncer de Roraima, Zezé Rocha, ex-deputada estadual da Bahia, e Maria Lígia Silva, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres lembrou a luta de Berta Lutz, pioneira do feminismo no Brasil, pelo direito das brasileiras ao voto. Eu quero dizer que se não fosse ela, nós não estaríamos aqui hoje com este prêmio maravilhoso, com esse destaque de mulheres tão importantes, e, sobretudo, não estaríamos com a garantia do nosso voto. Cientes que são vocês, as mulheres, as grandes responsáveis pela formação do cidadão e que dão sentido à vida de todos nós, as homenagens que prestamos hoje é um pouco simbolizar o nosso reconhecimento e gratidão pelo papel feminino em nossa sociedade. Presidente do Conselho que escolheu as homenageadas, a senadora Ângela Portela destacou os desafios enfrentados pelas mulheres ainda hoje. A violência doméstica e familiar, a divisão social do trabalho, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a subrepresentação da mulher na política brasileira, a nossa reduzida participação nos espaços de poder e de decisão em todas as esferas do poder público. O Congresso Nacional vive um tempo de efervescência e de conscientização para os temas de equidade de gênero e direitos da mulher. Na nossa luta em defesa dos direitos da mulher não há cor partidária, não há bandeira partidária. Há sim mulheres de todos os partidos unidas em torno da luta que não é só da mulher, mas também da luta pela democracia. Há sim mulheres de todos os partidos unidas em torno da mulher.